Atualmente, linhas de crédito e financiamento para o produtor rural são muito importantes. Fernando, nos explica um pouquinho sobre as linhas de crédito que vão ser apresentadas hoje aqui na AgroBrasília e também a entrega de mais de 10 máquinas. Nós vamos aproveitar esse nosso evento aqui na AgroBrasília para fazer a entrega de vários equipamentos. E além desses equipamentos que serão entregues aqui fisicamente, que nós vamos assinar os contratos, nós temos duas inovações que nós queremos apresentar. A primeira delas é o custeio digital. O custeio digital, o próprio produtor consegue fazer a sua proposta diretamente no celular. E o investimento digital dá a mesma modalidade. E, inclusive, estaremos entregando aqui equipamentos para produtores que conseguiram e que fizeram as suas propostas através dessa grande facilidade que o Banco do Brasil está trazendo para os nossos clientes. Aliado a isso, nós vamos fazer também uma entrega de uma grande máquina financiada via EFCO. Então, para nós do Banco do Brasil, estamos imensamente felizes de estarmos na AgroBrasília, de poder estar participando dessa feira e, principalmente, de estar colaborando com os nossos produtores para que eles tenham mais tecnologia, para que eles consigam aumentar ainda mais a produtividade na lavoura. Fernando, apenas para comentar. A produtividade, a linha de crédito facilita muito o agricultor e ainda mais agora que vocês estão apresentando mais tecnologia. Como que foi criada essa tecnologia para a busca de uma proposta via internet? Nós estamos trabalhando sempre, o Banco do Brasil busca sempre a inovação. Como é que nós conseguimos deixar ainda mais fácil a vida do nosso cliente? Especificamente para o produtor rural, nós pensamos em uma modalidade de como fazer com que ele mesmo consiga realizar, a exemplo do que nós fazemos com outros empréstimos via celular, conseguir fazer também os empréstimos, tanto de custeio quanto de investimento, através de uma forma digital, facilitando em muito, porque o cliente pode fazer de qualquer lugar que ele tenha acesso à internet. Então, é uma metodologia inovadora, pioneira e que nós temos certeza que trará ainda mais facilidade para o nosso cliente. E, certamente, no médio prazo, todos os nossos clientes estarão utilizando esse tipo de recurso. E sobre os produtores que vão conseguir essas máquinas hoje, quais são os felizados que vão conseguir esses contratos que estão saindo? Nós temos na sequência, nós vamos apresentar aproximadamente 10 clientes que estarão recebendo, melhor dizendo, assinando os seus contratos. E são clientes aqui de Brasília e do nosso entorno. Eu conversei com o Fernando Pellicer, que é superintendente do Banco do Brasil, e eles estarão durante a Agrobrasília com consultores para auxiliar o produtor rural. Aline Merladetti, para o portal AgroLink. Obrigado.